A paz do céu, estende seus canos, Damos de flores para o rei passar. Com alegria nos corações, De chamba, Rosana, 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 nada pura, Rosana, Ao filho dessa vida, Rosana, Rosana, nada pura, Rosana, Ao filho dessa vida, Rosana, Rosana, nada pura, Rosana, Ao filho dessa vida, Rosana, Rosana, nada pura, Rosana, Ao filho dessa vida, Rosana, Osana, Doutora, Osana, ao Filho de David, Osana, Osana, Doutora, Osana, ao Filho de David, Osana.